Bom pessoal, já estamos de volta com o Cultura e Arte aqui na programação da TV Nazaré de Juína. E olha, estamos aqui no ambiente onde é a mini oficina do Seu Nil, que faz produção de artesanato em madeira. É uma diversidade que vocês já puderam acompanhar aqui no programa. E olha só, aqui algumas das ferramentas que são ferramentas que não foram compradas no comércio não. Deixa eu pegar aqui, Seu Nil. Esse aqui é um formão, né Seu Nil? É um formão, formão para trabalhar em madeira. Olha pessoal, e essa parte aqui, ela é muito, dá para mostrar né Jonathan? Aqui tem, é bem afinado hein pessoal, bem afinado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Seu Nil usando uma dessas ferramentas, mas é um ferro bem reduzido, digamos assim né? É, para aguentar tem que ser forte assim, senão ele dobra né? É ferro de constrição. É ferro de constrição. Tudo isso aqui que o senhor tem, dessas ferramentas, é algo que foi pensado pelo senhor, é isso? É, conforme eu via que tinha necessidade de fazer alguma ferramenta para esse fim né? Aí fui inventando. Essa daqui que eu estou com ela na mão por exemplo, ela serve para quê? Serve para cavucar um barril grande. Que aí cavuca lá por dentro, vem tirando pó. E vai cavucando e tirando pó, vai cavucando e tirando pó. E o senhor já, o senhor tem conhecimento técnico de torno ou não? Não, não. Aprendi por conta e... Nunca tive aula de nada. O que o senhor sabe foi... É, aprendi por conta. Aprendeu na raça como diz o outro? É, na raça, por conta. E esses mini tornos que o senhor tem aqui, ajuda muito né? Tem como o senhor mostrar um pouquinho deles aqui? Esse aqui é um pouco menor do que aquele, vamos chegar um pouquinho mais aqui? É menor. Aqui, eu tirando isso aqui por exemplo, aqui eu tornei madeira. Madeira fina. Isso aqui é uma lixa. Eu colo, colo a lixa aqui, para lixar uma madeira arredondada. Eu coloco isso aqui e lixo aqui. Eu tiro aquela lixadeira, aquela lixa de lá também, coloco a madeira aqui para tornear também aqui. Essa bancada toda aqui do torno, foi tudo produzido também? É tudo ideia do senhor? É, tudo engenhoca também. E o senhor aqui montou tudo? Tudo, eu mesmo. Quanto tempo o senhor levou para montar essa parte que nós estamos aqui vendo esse torno? Para isso aqui, eu gastei quatro dias para deixar ele funcionando. Testava de um jeito, não dava. Testava de outro, não dava. Até que deu certo. Pessoal, eu estava dizendo aqui, antes da gente começar a gravação, que o senhor Nui me faz lembrar de um personagem da história em quadrinhos. Depois você pega aí, ô Jonathan, na internet, o professor Pardal. O senhor conhece a história do professor Pardal? Pegava lá dois palitos e inventava uma máquina. Inventava uma máquina. Só que de dois palitos eu não conseguia fazer nada até hoje. Você vai palitar dentro mesmo. Tá certo. Mas parabéns, Ensenio. Olha, realmente, pensar, isso aqui na verdade também é um pensamento na área de engenharia. E é muito legal isso aí. Aqui a gente tem um pouco das ferramentas que o senhor utiliza ali. Aqui a serra. Isso aqui é policorte para cortar um ferro. Aqui é outra serrinha, madeira, cortar madeira fina. Cada uma coisa dessas eu utilizo aqui. Ou não, aqui ou ali. Eu utilizo todas elas. E lá em cima da mesa está tico-tico, tem a furadeira, a lixadeira, tudo. É máquina manual que eu uso. As ferramentas mínimas necessárias para poder ter essa produção o senhor tem aqui. Para fazer aquele boizinho eu uso a tico-tico. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Mais do que falar, nós vamos ver o seu Nilton trabalhando. Vamos ver ele com a mão na massa, como diz o ditado popular, né? Vamos fazer o pó. Ali é o pó de madeira com nós mesmos para fazer. E vale ressaltar que o senhor utiliza todo o equipamento de segurança. Está vendo o senhor aí com o avental, óculos, né? Tem que usar. Tem que cuidar, né? Tem que usar porque ali pula muito a lasca de madeira. De repente pega no olho aí e é, né? Então vamos lá. Boa sorte para o senhor aí. Mãos à massa. Falou. Obrigadão. Vamos lá, vamos acompanhar. Isso que é um engenho, ó. Agora que entra a hora desse aqui, ó. Vai sujar sim. 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 Soninho, o que você está produzindo aí? Uma cuia do chimarrão É um produto que é bastante utilizado aqui É, o pessoal compra Para chimarrão e tereré Agora eu vou para o outro lado A parte de dentro já está pronta Agora você vai fazer a produção externa A moldura externa Olha lá, pessoal, que bacana, hein Muito rápido, muito prático Daqui a pouquinho a gente vai ter o desenho, então Já definido, olha só Olha só, pessoal O resultado de poucos minutos Uma cuia de chimarrão Coisa muito legal É chimarrão que fala, né? Chimarrão, é isso, né? Muito rápido, né? Esse detalhe aqui que fica essa marquinha Eu achei que era feito em tinta, não é? É queimada a madeira? É queimada, é queimada E o que o senhor utilizou? É cabinho de freio, de bicicleta Ah, é um tipo de maço, né? Um cabinho de aço? Um cabinho de aço E fica perfeito, hein? Perfeitinho, porque ele está rodando, né? Isso aqui o senhor, como disse o ditado popular O senhor fez no zoiômetro, não mediu nada? Não, não, não mediu nada É a prática, né? É a prática, né? O que está faltando aqui agora? Só lixar o fundo aqui E fazer o acabamento lá Selador, verniz Pessoal, uma parte que também me chamou a atenção Aqui na gravação do programa, muito legal É que a dona Fia conserva aqui uma horta Suspensa, digamos assim, né? É isso mesmo A senhora gosta de ter um tempero, uma couve, uma verdura? Coentro, cebolinha, couve, tudo pranto em casa Interessante que aqui é um terreno Quanto mais ou menos que dá aqui, senhor Nil? 14 por 40 14 por 40 Mas a gente dá a impressão de que a gente está num sítio, né? Parece, outras pessoas falam isso É bem gostoso esse clima, né? É gostoso, é, para quem gosta de planta, né? Porque tem muita pessoa que não gosta não, né? Tempero que a senhora precisa aí para ajeitar um ditado popular Uma gororoba é aqui mesmo que tem É aqui mesmo que tem É isso aí, pessoal Um pouquinho dessa diversidade aqui para vocês também Estamos chegando ao final do Cultura e Arte de hoje Olha, aqui com um cafezinho, né? Cafézinho que a Dona Fia preparou para nós Deixa eu provar aqui de novo Ah, tomara que todo Cultura e Arte tem esse cafezinho, Pedrão Pedrão achou um pouco quente aqui A xícara quase grudou no besteira aqui Mas faz parte, né, Pedro? Faz parte Daqui a pouquinho o Pedro vai cantar mais uma música para nós Vamos Sonil, quero agradecer ao senhor por ter nos recebido aqui na sua residência A Dona Fia Que vocês possam continuar com esse trabalho tão bonito Que outras oportunidades possam surgir para que melhorem para vocês como profissionais Obrigado, eu agradeço de coração mesmo Fiquei muito contente de vocês virem Muito obrigado mesmo Para nós vai ser uma mão na roda isso aí Para nós divulgar nosso trabalho, né? Que fica um pouco escondido Ninguém nem, todos sabem o que nós fazemos, né? Agora muita gente soube, hein? Agora todo mundo está sabendo Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Dona Fia, muito obrigada a senhora Parabéns pelo café, viu? Obrigado Eu agradeço a você de vir aqui A gente não esperava de vocês virem aqui, tá? Mas muito obrigado, viu? Por tudo que vocês estão fazendo por a gente E pelos artesãos, né? Que tudo está precisando de divulgação, né? Muito obrigado, Dona Fia Dona Fia e o Saneu, então, recebendo nós em sua residência E eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência Pedro, obrigado por estar aqui com a gente Por ter aceito o convite de vir fazer essa parte musical Parabéns aí pelo talento que você tem também cantando, Pedro Eu que agradeço O Pedro já de pouca conversa, de muita música Então vamos de música Valeu, pessoal Até o próximo programa Bem Tchau 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 Tchau